Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Raimundo Lira. Ele que é líder do PMDB aqui no Senado Federal é também autor de uma matéria importante que foi aprovada em dois turnos. Trata-se de uma proposta de emenda à Constituição que vai trazer um alívio na gestão dos municípios brasileiros, não é isso, senador? Exatamente, Tânia. Essa proposta é muito importante. É a PEC 29 de 2017 de minha autoria. Ela cria um reforço de 1% no fundo de participação dos municípios, de todos os municípios brasileiros. Exatamente naquele mês onde a arrecadação fica mais fraca, onde ela é menor, que é o mês de setembro. Esse mesmo reforço que nós chamamos o 13º e o 14º das prefeituras já existe nos meses de junho e nos meses de dezembro. E, portanto, agora criamos o 15º salário das prefeituras do Brasil. Um alívio para o mês de setembro. Uma alívio para o mês de setembro. Ela vai entrar em vigor de uma forma gradativa em face das dificuldades do orçamento da União, mas o governo tem um compromisso de fazer a complementação de acordo com o crescimento da arrecadação nos anos subsequentes. Então, é uma conquista de forma definitiva para os municípios e as prefeituras, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil. E acredito que foi uma conquista extraordinária, porque é no município onde a população vive. E, portanto, são os municípios que precisam serem ajudados, reforçados na sua capacidade de atender as demandas e as necessidades da população. E eu sempre fui a favor de que devemos fortalecer a posição dos municípios, melhorar um pouco esse pacto federativo, que sacrifica muitos municípios brasileiros. E por essa razão, por essa minha luta, por esse meu trabalho, é que sou reconhecido hoje, não só na Paraíba, mas em todo o país, como um senador municipalista. Senador, a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça foi do senador Armando Monteiro, e algumas alterações foram feitas no repasse desses valores, não é isso? Foi a partir dessa relatoria que ficou definido esse aumento gradativo do repasse de setembro? É, exatamente porque a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é possível. Nós não tínhamos como aprovar essa PEC sem ter o apoio do governo. Tanto é que tivemos, e foi um resultado extraordinário, no primeiro turno o resultado foi de 58 a 0, portanto, a unanimidade de todos os senadores, no segundo turno, 57 a 0, também a unanimidade de todos os senadores. Então, mostra que é um assunto que interessava a todos, que é importante para todos e, sobretudo, para a população brasileira. Houve também um esforço aqui da Casa do Senado Federal no sentido de promover na reunião de líderes um acordo que viabilizasse, porque proposta de emenda à Constituição exige não só uma presença de senadores, um quórum qualificado, como também votação do mérito em dois turnos. Por duas vezes, os senadores têm que confirmar que concordam com uma alteração na Constituição, não é isso? É, e essa decisão de se votar de forma excepcional os dois turnos na mesma sessão, nós temos que, todos os municipalistas, agradecerem ao presidente Eunício Oliveira, que ele foi muito diligente, foi muito atencioso, podemos assim dizer, com os municípios brasileiros, na medida em que ele colocou em votação os dois turnos na mesma sessão. Então, foi um resultado extraordinário e que, indiscutivelmente, o Senado Federal cumpriu muito bem a sua obrigação de atender às necessidades e às demandas dos municípios brasileiros. Precisamos agora contar com essa mesma diligência, essa mesma boa vontade e essa mesma eficiência da Câmara dos Deputados. Havendo essa mesma celeridade por parte da Câmara, os prefeitos já contam com esses valores em setembro de 2018? Exatamente. Precisamos aprovar na Câmara dos Deputados ainda este ano de 2017, para que a eficácia dessa emenda constitucional já seja a partir de 2017, ou seja, de 2018, ou seja, a partir do mês de setembro de 2018. Qual é a avaliação que o senhor faz da receptividade da Câmara em relação ao tema? O senhor que acompanhou essa tramitação, né? A minha avaliação, pelas informações que nós recebemos, é que essa votação na Câmara também deverá acontecer por unanimidade. Precisamos apenas esperar, e acredito que vai acontecer, de ser colocada em votação ainda em 2017. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, é uma ligação gratuita, 0800-612211. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima!